Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco do encerramento da Marcha das Margaridas aqui em Brasília. É a quinta vez que trabalhadoras do campo marcham na capital federal em defesa dos direitos das mulheres, do desenvolvimento sustentável e da biodiversidade. A repórter Priscila Machado está no local, está no estádio Mané Garrinche, onde será o evento e traz mais informações. Olá, Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Isabela. Segundo dados do Censo, as mulheres do campo respondem por mais de 40% da renda das famílias. A Marcha das Margaridas é realizada desde o ano 2000 e eu vou conversar agora com uma dessas mulheres que veio até Brasília em busca da defesa dos direitos das mulheres. É a Antônia da Silva Dantas, ela é do Rio Grande do Norte. Conta para a gente quais são as principais reivindicações, o que vocês buscam aqui com a marcha? Olha, nós mulheres do campo estamos aqui em Brasília, entregamos uma pauta de reivindicação à presidenta Dilma, onde um dos pontos principais para nós do Nordeste é a questão da seca. Então, esse é um ponto principal, as políticas que não estão chegando até o campo. Na verdade, as políticas saem daqui de Brasília, mas a questão da burocracia. E isso faz com que eu sou agricultora, sou assentada numa área de assentamento de canto comprido e nós não temos acesso ao crédito no momento certo. Então, essa é uma das coisas. A outra reivindicação que nós também estamos aqui é a questão da violência. Nós temos a presidente Dilma na outra marcha, ela nos atendeu na questão da violência, foi com as unidades imóveis. Todos os estados receberam as unidades imóveis. E hoje, as unidades imóveis, poucos estados saíram para atender as companheiras do campo, pela questão que as prefeituras dos municípios não querem receber, porque para elas chegarem no município tem que ter uma parceria junto às prefeituras, né? O movimento sindical e as prefeituras. E o estado e essa parceria não estão acontecendo. Agora, nesse histórico da marcha, desde o ano 2000, o que vocês podem citar de avanços que as mulheres do campo já conquistaram? Ah, nós conquistamos quintais produtivos, certo que não está chegando em toda, mas conquistamos. A questão do crédito, o acesso ao crédito no banco. Eu sou uma que tive o acesso, acessei o crédito no banco do Nordeste, né? Algumas não, por causa da burocracia, mas eu acessei. Também a questão do nome do companheiro e da companheira, que antes só era do homem, hoje nós conseguimos colocar o nosso nome lá na titulação da terra. E a questão da documentação, muitas companheiras que não tinham documento, hoje a unidade vai até lá no campo e faz a documentação dela. Isso foi um grande avanço para nós. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio com você, Isabela. Muito obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo. E a dona Antônia também, obrigada pelas suas informações. E as mulheres de todo o país estão mobilizadas e pedem igualdade de direitos e fim da violência doméstica. Este ano, o movimento completa 15 anos. Depois de andar quase 50 quilômetros do centro de Brasília, chegamos à chácara da dona Olena, que fica em um assentamento chamado Márcia Cordeiro Leite. Sempre sorridente, ela faz questão de mostrar a plantação de milho, que por enquanto é apenas para o consumo próprio. Eu planto mandioca, abóbora, feijão, milho, cana, mamão, mais essas coisas assim. A dona Olena também é artesã e usa as esculturas de cerâmica para tirar um dinheiro extra. Como é viúva, o filho dela é quem ajuda a vender o que ela produz. Dona Olena explica ainda que falta muita coisa no assentamento para conquistar, mas que muito também já foi feito. Isso, segundo ela, graças à união dos trabalhadores rurais. A gente só trabalha juntos, só unidas. Tanto assim, o nosso movimento, como aqui nós temos DF em torno, e temos alguns assentamentos, acampamento, e para fazer as coisas nós nos unimos, principalmente nós mulheres. De acordo com o censo de 2010, as mulheres rurais brasileiras contribuem 42% do rendimento familiar. E é para conquistar mais direitos que mulheres trabalhadoras de todo o país participam em Brasília da Marcha das Margaridas, realizada pela primeira vez no ano de 2000. É um momento que a gente costuma dizer de muita força, de unidade, de diálogo com o governo, mas também com a sociedade sobre como é que está a vida das mulheres e nossas principais reivindicações. E a união das mulheres por meio da Marcha das Margaridas trouxe resultados. Um deles é o Pronaf Mulher, que destina 30% do total de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para uso exclusivo das mulheres do campo. Outra grande vitória da Marcha foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Uma conquista que a gente já comemora hoje, mais de 2 milhões de documentos. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural é uma conquista da Marcha das Margaridas e que hoje está aí consolidado, que mostrou que de fato era uma demanda que continua rodando, não é vai lá documentar só as mulheres, mas esse número é comemorado já de cidadania a essas mulheres que nem documento tinham. E não para por aí. Neste ano, a Marcha das Margaridas quer chamar atenção para outros problemas que a mulher que trabalha no campo enfrenta. Principalmente de fortalecimento, continuar fortalecendo a agricultura familiar, porque isso não quer dizer só a vida das mulheres também. É fortalecer, garantir soberania alimentar para a população brasileira, mas principalmente defendendo o direito de cada brasileiro e brasileira de ter uma alimentação sem veneno. E a repórter Priscila Machado continua no local do evento, lá no estádio Mané Garrinche, e traz mais informações, né Priscila? Isso mesmo, Isabela. Mais de 14 milhões de brasileiras vivem no campo. E agora está ao meu lado uma mulher que já participa pela terceira vez da Marcha das Margaridas. É a Laurita da Silva, ela veio de Eunápolis, na Bahia. Olá, quanto tempo foi de viagem até aqui, Brasília, e vale a pena tudo isso para participar da marcha? Vale a pena. Foi quanto tempo de viagem, dona Laurita? Quanto tempo a senhora levou de lá da Bahia até chegar aqui em Brasília? Foi muito tempo de viagem? Foi bastante tempo, mas foi satisfatório. A senhora estava me contando que foram mais de 30 horas de viagem. E quais que são as expectativas? O que a senhora quer aqui nesse encontro, participando aqui da marcha? Nossa expectativa é alcançar os nossos objetivos, né, que nós lutamos em favor dos direitos das mulheres, para que elas possam reconhecer os seus direitos, ter conhecimento, saber como buscar, né, essas vitórias, proteger a biodiversidade é uma da expectativa nossa, né, conquista de saúde no campo para as mulheres e o direito da terra, né, porque sem a terra a gente não pode cultivar para ter uma qualidade de vida. E o que a senhora acha que já avançou muito nesses últimos anos e desde que começou o movimento das margaridas? Já avançou, porque nós adquirimos conhecimento que bastante mulheres não sabiam dos seus direitos, né, só sabiam dos deveres, mas não sabiam dos direitos e com os seminários, que existem vários seminários, a gente adquire esse conhecimento e sabe como buscar, né, a resolução para os nossos problemas. E a gente já tem o lugar certo, né, de proteção às mulheres para a gente buscar, a gente só quer, assim, melhoria no que nós já conquistamos. Muito obrigada pelas informações e as arquibancadas aqui do Estádio Nacional de Brasília já estão enchendo todas essas mulheres que vieram participar da Marcha das Margaridas. Isabela. Tá certo, Priscila, a gente já vê o público ali atrás de você. Obrigada a você pelas informações e a dona Maurita também. E a abertura oficial da Marcha das Margaridas foi ontem à noite. Vamos ver como foi. Elas vieram de todo o país para lutar por seus direitos. Entre as principais reivindicações estão o enfrentamento à violência contra as mulheres, políticas públicas para mulheres do campo, autonomia econômica, defesa da agroecologia, além da preservação da cultura das camponesas. Diversos ministros participaram da abertura oficial da Marcha ontem à noite no estádio Mané Garrincha. De acordo com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, cerca de 20 mil pessoas de vários estados participaram do evento. A coordenadora da Marcha, Alessandra Lunas, afirmou que o movimento é um espaço de luta das mulheres. Para a vida das mulheres, ela é um momento fundamental, porque assim, a marcha não é à toa que desde 2000, são 15 anos de marcha, 15 anos de articulação, que a cada dia tem um protagonismo onde as pessoas, as mulheres se veem na marcha. Então é muito fácil mobilizar para a marcha porque as pessoas, opa, essa pauta eu me vejo, essa pauta é nossa. Então acho que para a marcha isso é muito importante. Ela se consolida como um espaço fundamental onde as mulheres se veem, um espaço de unidade de luta das mulheres do campo, da cidade, das águas, da floresta, também as mulheres urbanas, que muitas das pautas não é só das mulheres rurais, por exemplo, enfrentamento à violência, é uma agenda que unifica a luta das mulheres no país hoje. E também a nível internacional. Nós temos aqui uma delegação internacional que quando nós dialogamos não é diferente em muitos países essa luta. Então é um momento que a gente costuma dizer de muita força, de unidade, de diálogo com o governo, mas também com a sociedade sobre como é que está a vida das mulheres e nossas principais reivindicações. Vamos voltar a falar sobre a Marcha das Margaridas, evento que acontece hoje aqui em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Priscila Machado continua no local e tem mais uma entrevistada para a gente. Priscila. Olá Isabela, eu vou conversar agora com a mulher que pela primeira vez participa da Marcha das Margaridas. É a Maria de Fátima do Nascimento, ela veio da Paraíba. Conta um pouquinho para mim, muito tempo de viagem de lá até aqui em Brasília e qual que é a sua expectativa? Foram quase dois dias, boa tarde, foram quase dois dias de viagem. Sou da cidade de Margarida, Lagoa Grande, Paraíba. A expectativa é para que cada vez mais a gente consiga manter o que a gente já conseguiu e consiga cada vez mais. Margarida era uma mulher agricultora, trabalhadora. Lá não existia direitos dos trabalhadores, então nessa área ela conseguiu muito, conseguiu com que os trabalhadores tivessem carteira assinada, desse um terceiro, um salário digno, que as mulheres conseguissem auxílio maternidade, que também não tinha, além de trabalhar, continuava, quando ganhava o neném, continuava trabalhando cada vez mais e através dela se conseguiu esses benefícios. E a gente estava conversando aqui e a senhora disse que uma grande preocupação das mulheres do campo é a violência contra as mulheres, né? Explica para a gente, esse problema ainda é muito frequente entre as mulheres do campo? É, ainda é muito frequente esse problema, principalmente no campo e nas mulheres domésticas, né? O assassinato ainda continua muito, é, cada vez mais, é, principalmente as mulheres do campo, né? Que são desprevigiadas, né? No seu direito, mas a cada dia que passa a gente vai conseguindo e através da marcha a gente espera conseguir cada vez mais. Muito obrigada pela entrevista. A gente vê que essas mulheres que vieram de todos os estados do país trouxeram muitas reivindicações aqui para a Marcha das Margaridas. Isabela. Já tem muita trabalhadora rural chegando ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde vai acontecer o encerramento da Marcha das Margaridas, que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nós já estamos com imagens ao vivo do local, lá no estádio Mané Garrincha. Vamos acompanhar, já a movimentação já é muito grande, já tem muita gente nas arquibancadas, várias, maioria mulheres, obviamente. Muitas mulheres vestidas de rosa, com bandeiras, com chapéu, mulheres do campo de todo o país, vêm para cá, para Brasília, para marchar nesta Marcha das Margaridas. O ato é organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG e organizações parceiras. Segundo essas instituições, 70 mil mulheres de todo o país estão participando da mobilização. É a quinta vez que trabalhadoras marcham na capital federal em defesa dos direitos das mulheres, do desenvolvimento sustentável e da biodiversidade. Elas também defendem a reforma agrária, a produção agroecológica, o combate à violência e as políticas públicas voltadas para as trabalhadoras do campo. Já vemos muita gente mobilizada aí no estádio Mané Garrincha, gente com alguns instrumentos, muita gente batendo palma, gente com apito, esperando a presença da presidenta Dilma Rousseff, que vai participar daqui a pouco do evento. As participantes das Marchas das Margaridas ressaltam também, durante essa mobilização, a importância da liberdade e da democracia com a efetiva participação das mulheres, em defesa dos seus direitos e por programas de governo que ajudem a desconstruir padrões patriarcais e discriminatórios. Elas lutam também por políticas que valorizam tradições culturais e os saberes regionais. A primeira Marcha das Margaridas foi realizada aqui em Brasília no ano 2000, com a participação de cerca de 20 mil mulheres. A segunda vez que as trabalhadoras estiveram na capital federal foi em 2003 e a terceira em 2007, a quarta em 2011. E uma curiosidade, a data escolhida para a mobilização é sempre o dia 12 de agosto, dia de hoje, que foi o dia do assassinato de Margarida Maria Alves, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Alagoa Grande, na Paraíba. Ela morreu em 1983, aos 50 anos, depois de levar um tiro de espingarda no rosto. Segundo informações da Contag, uma das organizadoras do evento, uma das principais organizadoras do evento, o crime foi encomendado por um latifundiário, que se viu ameaçado pela luta constante da trabalhadora. Enquanto esteve à frente do sindicato, a Margarida lutou por direitos trabalhistas, como respeito aos horários de trabalho, carteira assinada, 13º salário e férias remuneradas. Durante a Marcha das Margaridas, as trabalhadoras trazem as demandas do campo para a capital federal. Isso ajuda o governo a criar políticas públicas mais eficazes, que atendam às reais necessidades dos cidadãos. Uma das políticas elaboradas a partir da Marcha das Margaridas, foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Inclusive, nós tivemos uma entrevista agora há pouco ao vivo, feita pela pre-reporta Priscila Machado, que falou sobre esse programa. Foi o programa que foi lançado em 2004 e já realizou em todo o país quase 7 mil mutirões, atendendo mais de 1 milhão e 300 mil mulheres com emissão gratuita de documentos civis entre a carteira de identidade e o CPF. É um programa muito importante porque, muitas vezes, as mulheres do campo não têm condição de ir à cidade, ir a um centro mais urbano para fazer esses documentos, para tirar esses documentos. Então, o governo vai até as trabalhadoras do campo, que levam apenas a certidão de nascimento ou qualquer documento que tiverem, para solicitar outras documentações, como a carteira de trabalho tão importante para elas, para que consigam um emprego formalizado. Segundo o Censo de 2010, as mulheres rurais contribuem com 42,4% do rendimento familiar. A abertura da quinta edição da Marcha das Margaridas foi feita ontem à noite. E, como preparação para este evento, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a secretária de Mulheres da CONTAG e a coordenadora-geral da Marcha das Margaridas, Alessandra da Costa Lunas, para uma reunião na quinta-feira passada. Daqui a pouquinho, então, a gente vai acompanhar esse evento, a Marcha das Margaridas, que está reunindo pelo menos 70 mil pessoas, 70 mil mulheres trabalhadoras do campo de todo o país. Nós podemos voltar ao vivo a qualquer momento com a transmissão do evento e você continua aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.